Gente, o colunista Lauro Jardim, no Globo, publicou ontem no jornal que o senador Sérgio Moro tem dito a aliados que vai concluir os oito anos de mandato e não vai ser cassado, tá afirmando isso. E aí o motivo seria uma bala de prata que ele teria na manga, é isso que o Lauro Jardim tá falando na matéria dele do Globo. Vamos trazer o Lênis Treck pra gente conversar aqui, pra gente entender, Lênis, bom dia pra você, porque o Moro entrou em contato com a coluna do Lauro Jardim pra negar que esteja fazendo esse tipo de ameaça. Mas a gente já conhece muito bem o modus operandi dele na Lava Jato, a gente viu isso, como o ministro de Bolsonaro também, que é usar informações sigilosas pra conseguir o que ele quer, né? Então, onde é a fumaça, fogo, né, Lênis? Mas a gente quer ouvir a tua análise dessa notícia aí da coluna do Lauro Jardim, por favor, bom dia. Bom dia, a gente chama isso, né, de quando você tem o rabo de muita gente preso, né? De fato, acho que o Sérgio Moro deve ter o rabo preso, pra usar um termo bem popular, de muita gente. Já era, na verdade, é muito difícil, num país como o nosso, ver, por exemplo, a caçação do Moro, prisão do Bolsonaro, até o indiciamento do Bolsonaro. Nós não podemos subestimar o Brasil conservador, o Brasil de direita. Vocês não imaginam, ou imaginam, claro, eu levei o maior pau essa semana, porque disse, logo eu, que sou um garantista de primeira hora, eu introduzi, fui um dos introdutores do maior garantista do mundo, que é a Ferraioli, no Brasil. Eu fui o procurador de justiça mais garantista, junto com o procurador da República, Juarez Tavares, nós dois, nas pontas. E eu disse, eu acho que foi pro UOL, fiz uma observação sobre o direito do Bolsonaro, claro que, obviamente, qualquer réu tem o direito de permanecer calado, mas eu disse, fiz uma certa blague, de que quem cala quer esconder algo, assim, algo desse tipo, eu disse. E vocês não sabem o que setores do direito, né, na comunidade jurídica, usaram um recorte disso pra dizer que eu, logo eu, estava contra o direito ao silêncio. Poxa, eu sou um dos caras que sempre sustentou as garantias no Brasil, participei das grandes batalhas, mas eu sou um testemunho do Brasil, de todas as grandes questões que ocorreram, denunciei o Mensalão, denunciei a Lava Jato, escrevi antes de muita gente, fui o primeiro a denunciar esse cidadão, esse Sérgio Moro, eu avisei a todos, eu disse pra ele, com juízes como você, o Brasil vai se lascar, você vai ajudar a destruir a democracia brasileira, eu acertei isso, foi lá em 2015, e aí veja, não subestimemos nem Sérgio Moro, nem Bolsonaro, nem a sua trupe, nem Cid, essa gente toda, não subestimemos, porque eu mesmo agora fui vítima. Dei uma frase, fiz uma certa blague, enfim, tudo num contexto, e levei o maior pau, vocês não imaginam, logo eu, eu estaria negando o direito, e você não sabe como aparecem defensores agora dos direitos de Bolsonaro e companhia, e vai aumentar, logo, logo, Sérgio Moro estará navegando em águas, em que terá muitos defensores, como já teve. Eu quero dizer, este país se chama Brasil, aqui as coisas são diferentes, nós temos que tomar cuidado. Se ele está dizendo isso, aguardemos. A gente pode nem ficar sabendo. O que a lei reserva para quem usa das armas, do aparato que é público, que é, enfim, é permitido ele usar durante um período de tempo, enquanto ele tem o dever fiduciário de fazer isso em prol de todos, em bem de todos, quem usa isso para chantagear alguém, como, por exemplo, um policial que usa as armas que tem, a capacidade que tem, a autoridade que lhe é atribuída, para, por exemplo, chantagear alguém na rua, para chantagear uma casa, para fazer um papel de milícia. Se o Moro, ele como juiz, ele é juiz, fica tendo acesso a várias informações, e usa isso depois para chantagear aquilo que obteve. O que a lei reserva para essas pessoas? Isso é um crime de quê? Essas pessoas podem ser presas? O que pode acontecer com pessoas que fazem isso? É aí que está. A lei nunca prevê todas as hipóteses de aplicação. Quando foi feita a Constituição e quando se fazem leis, a gente não imagina o grau de inventividade criminosa, delituosa, das pessoas. Vejam, agora mesmo apareceu uma, acho que vocês acompanharam, uma informação concreta, objetiva, dizendo que, durante todo o período da Lava Jato, não passou pelo Ministério da Justiça, no setor de provas internacionais, nenhum pedido. significa que todas as provas que entraram no Brasil, entraram clandestinamente. O juiz era Sérgio Moro. De novo, vamos voltar à questão. Tudo isto, Moro, Dallagnol, todas essas pessoas, dependem para ser processadas do Ministério Público. De novo, nós estamos vendo os ausentes dessa discussão. O fato dessas provas terem entradas clandestinamente, envolvendo o próprio Ministério Público, veja, por exemplo, como entraram as provas, como o Ministério Público repassou provas para o Equador, que condenou lá o presidente e vice, como as provas da Suíça entraram por aqui, os diálogos entre os procuradores de lá, se prometeu até um emprego para um deles, lá da Suíça, por aqui. E tudo isto está impune. Se nós não conseguirmos fazer um acerto de contas com o passado, um acerto de contas com a desinstitucionalidade provocada pelo lavajatismo, nós não conseguiremos acertar o passo do presente e do futuro. nenhum país consegue olhar para frente e caminhar em paz se ele não consegue resolver as coisas do seu passado. Nós sofremos uma tentativa de golpe e estamos indo, pegando apenas a chinelagem disso, aqueles 1.300, a maioria pés de chinelo, alguns literalmente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL